É um trecho grande, mas é um trecho que não é de concessão da Ecovias, que administra o sistema Anchieta Imigrantes. E essa manifestação acabou provocando esse grande problema em um dia de grande movimento nas estradas. Portanto, a rodovia dos imigrantes, pista sul, que vai para o litoral paulista, está bloqueada agora neste momento para a limpeza da pista. A manifestação já acabou, então quem puder espere mais um pouquinho. A gente consegue ver nas imagens aqui o movimento intenso, ali é um pouquinho depois do pedágio da Atena, bem pertinho de onde aconteceu essa manifestação. E deve demorar um pouquinho para esse trânsito começar a fluir. Lá atrás a gente consegue ver imagens do pedágio também, um pouco antes, onde aconteceu essa manifestação da Atena. Pois é, eu digo, repito, falo para você mais uma vez, não pode ser oportunista a manifestação. Está certo até os moradores devem precisar da tal balsa, mas hoje parar da pista, o pessoal não pode descer a serra aí com tranquilidade. O trabalhador que trabalhou suado, quer descansar um pouquinho, de repente tem a sua vida atrapalhada por uma manifestação que impede o direito de ir em vida das pessoas. Não acho legal isso aí, principalmente num dia como hoje. Obrigado.